Mas temos recursos minerais naturais. Pode ser. Que daqui a um tempo pode ser o Bitcoin lá da boa água. Eu tô, eu tô, eu tô... Criptomoeda é uma coisa que, né? Cara, limita quando você vai pôr nisso daí, cara. Que a gente se empolga demais. Não, não, não estou empolgado, não. Mas você tem muito dinheiro também, né? Ele só fala todo dia, mas ele não tá empolgado. Não, eu tô empolgado com... Ele só fala todo santo dia. Vamos fazer cocô, compra um Bitcoin aqui, cara. Não, eu tô empolgado não com... Eu tô empolgado com... Você já caiu em golpe de Bitcoin? Nunca. Não? Ah, então tem que cair num golpezinho aí. Pra quê? Pra você aprender. Pra que golpe? Eu não ouço ninguém, eu vou estudando. Mas é isso mesmo. Mas é normal. É igual, a gente tava falando... Milagre não existe, velho. É, mas aí cai num golpezinho, porque é normal. É igual assim, você vai operar no mercado, cara. Vai jogar uma praga, já já. Cara, é igual perder dinheiro no mercado de ações, fazer uma cagada, era pra comprar, você vendeu, era pra vender, você comprou e tal. Vai acontecer. Mas isso não é golpe. Não, beleza, vai. Desculpa, é esse que eu quis dizer. É um jeito de falar. É esse que eu quis dizer. Vai fazer uma cagada. Não. Vai mandar pra uma carteira que, puta, mandou o código errado, perdeu pra sempre o dinheiro. Alguma coisa vai acontecer. Não, claro. Isso é da vida. Mas o que eu tô feliz, aquilo que eu te falei... Poxa, não é uma praga, nada a ver, né, cara? Não, nada a ver. Meu tom, meu objetivo com isso foi tipo, porra... Sabe o motovoy que hoje já caiu, vai cair? Jogou a puta praga. Não, uma praga, nada a ver. Não, mas o que eu tô feliz... Desculpa aí, cara. Imagina. Amanhã o cara perde. Mas o que eu tô feliz é a descoberta de um novo mundo. Não, o que eu quero dizer... Eu adoro o novo mundo, velho. Sabe motovoy que, tipo, eu andar de moto... Pô, eu tirei carta de moto. Tem duas modas, irmão. Eu tirei carta de moto, cara. Eu tenho moto há um tempão também. Já caiu? Já. Aí. Então não vai... Carioca também caiu com a moto dos outros. Dos outros? Não, e eu caí no shopping uma vez. Com a moto? Dentro do shopping? Nossa, cara. Sério? Escrotão, velho. Será que ela parada cai pro lado? Uma moto ou scooter? Como que você me cai com uma scooter, velho? Foi assim, eu vim da rua... Se esforçou. Chovendo. Se esforçou. Não me esforcei não, cara. Nunca imaginei que isso poderia acontecer. Muito absurdo. Entrei. Aí, porra, fui pegar o cartãozinho do... E com o seu ticket? Né? Quando eu acelerei aqui, a bunda... Molhado o chão, com o chão liso. Você torceu a mucarro, né, velho? Não, normal. Bafi pro chão. Ela só foi pro chão. Chama o olhado e eu... Os negros devem ter filmado. Com vergonha, todo mundo me olhando e eu... É lógico, né? Com a cópia, assim, com o escrotão. Já caiu, não tem jeito. Tem duas rodas, você vai cair e não tem jeito. Foi isso que eu quis dizer, cara. Eu entendi. Não... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.